Vou gravar um vídeo aqui de um boné da Hurley. É o seguinte, esse boné da Hurley, ele tem um bordado aqui na cor branca, o símbolo da Hurley, bordado bem alto relevo, é um boné azul claro, um boné azul claro de aba normal curva. Aba normal curva, bem grossa, aba bem grossa, de excelente qualidade, né? É um boné flexível, né? Flexfit, com tecido com elastano flexível. E tem umas costuras aqui na aba, né? Várias costuras na aba, e aqui do lado vem escrito flexfit. Aqui do lado vem um bordado bem alto relevo na cor branca, né? Na cor branca escrito flexfit. E é um boné fechado, flexfit fechado, né? Boné, tem a etiqueta aqui, ó, flexfit, vários detalhes aqui, escrito em inglês inclusive, escrito em inglês, várias informações aqui, flexfit, escrito flexfit, que significa boné flexível, né? E esse boné é boné fechado, como eu disse, mas ele tem um fecho, tem o tecido com elastano, que estica, um tecido que estica bastante, ele é flexível, né? Estica bastante, porque também tem o elástico, além do tecido ter elastano, fazer com que o tecido estique, tem o elástico flexfit, elástico flex, flexfit. Esse, inclusive, esse boné veio escrito no elástico aqui, ó, flexfit, vem escrito flexfit no elástico, que é o boné flexível, né? E na parte interna dele também, vem escrito todo flexfit aqui na parte interna, vem escrito flexfit, e todas essas divisões dos gomos, de todos os gomos, vem escrito flexfit. flexfit, tem duas etiquetas, tem essa etiqueta aqui, ó, flexfit, tem essa etiqueta aqui, ó, na parte de trás, e tem mais outra aqui do lado, aqui do lado, escrito flexfit, tamanho único, porque estica, né? Flexível, e made in Bangladesh, e aqui na parte de baixo da etiqueta, vem marcando aqui, ó, 97% poliéster, e 3% elastano. O elastano é um material que, composto junto com o tecido poliéster, faz com que o boné estique, né? O boné estica bastante. É o elastano que ajuda o boné esticar, o tecido esticar, né? Além do tecido esticar, também tem o elástico flexfit aqui, né? O elástico na parte interna. Então, é um tecido flexível, que estica bastante, então serve qualquer tamanho de cabeça, de adultos e adolescentes. É um boné de excelente qualidade, de um tecido bem grosso, né? De excelente qualidade, o bordado aqui, bem alto relevo. Dá pra vocês verem de lado aqui, ó, bem, bem alto relevo. Bem alto relevo, um símbolo, só o símbolo aqui da Harley. É, Harley na cor branca. E os bonetos, como vocês, como eu falei, o boneto todo em por inteiro, todo no azul claro, né? É um azul claro. Então, eu agradeço as pessoas que estão assistindo meus vídeos aí, comentando, dando like, se inscrevendo no meu canal. Valeu, obrigado. Fui.